Hoje vamos falar sobre a relação terapeuta-paciente, esse foi o nosso culminado aqui para falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante, mas antes de mais nada, quem aí não conhece muito bem a Vera, vou pedir para que ela se apresente para o pessoal para saber quem é Vera e com o que trabalha, com o que você faz aí no seu trabalho, no dia a dia. Tá, então, que bom estar com você, que bom esse convite, que delícia, sempre muito gostoso confraternizar e conversar com você, obrigada Ivan. Eu falo que desde a primeira vez que eu te vi, parece que eu já te conheci um bom tempo, eu já falei mais de uma vez isso, mas isso é uma pura verdade. Opa, tá caindo aqui, isso é de outras vidas, sei lá de onde, não importa, isso é paixão, isso é paixão. Então, a minha formação de base é psicologia, já há 40 anos e depois fui fazendo uma série de outras buscas de formações várias, o mestrado foi em psicossomática, dentro das leis biológicas e tudo mais, e trabalho muito com coaching, com constelações organizacionais, saúde, familiar, e esse é o meu dia a dia, é trabalhar com gente, é estar com gente, é buscar soluções, identificar caminhos para que as pessoas consigam identificar as suas soluções. Então, esse é um trabalho apaixonante e eu sou muito grata à vida por ter seguido por aí. E aí, vamos nessa, vamos trabalhar um pouquinho aqui, vamos compartilhar um pouquinho do que a gente consegue. E a vida nos ensina muitas coisas, né? A vida nos joga para alguns lugares que faz com que a gente aprenda, às vezes se a gente não aprenda por bem, aprenda na marra, né? Mas a gente está sempre aprendendo. Também, 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 mas aprender é uma delícia. Com certeza. Somos todos alunos. Eu sou um eterno aprendiz também. Então, para quem não me conhece, aí é do público da Vera também, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta, trabalho com a origem emocional de sintomas, vim de uma formação da microfisioterapia, as leis biológicas, crêmio sacral, então, acoplei todo esse conhecimento, todas essas informações, junto com a psicogeneologia, olhando o transgeracional, para auxiliar os pacientes, então, a se entenderem. Mas, antes de mais nada, né, Vera? Entender a nós mesmos, que é uma coisa que, na psicologia, eu acho que é excepcional, porque, às vezes, se fala tanto para o aluno, né? Vai, olha para você primeiro, olha para você para olhar para o outro, e na fisioterapia não tem isso, né? Eu tive que aprender depois, na minha vida ali, aprender vivendo, né? Que eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar as minhas fragilidades, para depois poder estar bem comigo, para olhar para o paciente. E eu acho que isso é extremamente importante, não é, Vera? Com certeza. Como é que você vai, de repente, trabalhar uma situação com o teu cliente, que tem similaridade com a sua e que você não resolveu ainda? Aí é uma mistura bem legal, né? De conflitos, de emaranhados, e que a gente se emaranha junto com o cliente também. Isso é muito delicado. É muito delicado. É, eu já ouvi. Mas é bem isso, né? Não há como trabalhar com alguém se você não estiver primeiro trabalhado. Eu gosto muito de uma comparação que um grande amigo, né? O Cecílio faz, ele diz, Para a gente trabalhar bem, a gente tem 10% de teoria, 20% de prática, e 70% é o nosso eu. O quanto você tem esse seu eu, né? Trabalhado, organizado, conhecido, curado, para poder trabalhar com o outro. Não há como não estar curando o nosso eu, para depois poder se oferecer, estar a serviço do outro. Então, eu sou grata, grata, grata ao Cecílio, por essa informação, que eu acho que tem tudo a ver mesmo. É indiscutível. É, é, é mesmo. E quando você me convidou para a gente conversar um pouquinho sobre a relação cliente-terapeuta, eu acho que eu posso dizer assim, não é só cliente-terapeuta, né? Mas, de repente, é cliente com qualquer prestador de serviço. Qual é o nosso lugar nessa história? Qual é o nosso lugar nessa relação? E a gente pode olhar por vários ângulos, por várias teorias, né? Mas uma coisa que é muito séria, e que não é porque está, de repente, meio que na moda, as constelações, ou cor da parecida, mas as constelações, elas trazem, sim, um conhecimento, um aprofundamento, elas trazem um, como é que eu vou te dizer, um convite para você se olhar primeiro, né? Como é que você está lidando na vida, e com a vida, e nesse meio. qual é qual é o meu lugar nessa relação? O quanto a gente destrói com as relações sem nem saber? O quanto a gente machuca o nosso cliente com a melhor das intenções de ajudá-lo? Então, o meu lugar é de estar a serviço dele. Eu não sou dono dele, eu não sou maior que ele, eu não sou o professor dele, eu não sou o conselheiro ou orientador, né? Eu sou um profissional que está a serviço dele, que tenho que entender o que o traz até aqui, e poder verificar, né? O que ele já tem de pronto para seguir, o que ele não tem de pronto ainda, mas que está lá em potencialidade, e como fazer com que isto venha à tona para ele poder fazer. E o nosso papel, na verdade, é apenas de perceber se ele está dentro do que ele quer, se ele está para cá ou para lá, e mantê-lo neste caminho, tá? Mas estar a serviço. E isto não é fácil. Mas não é mesmo. Porque a nossa arrogância é tão grande que a gente acha que tem que dar o conselho, que a gente acha que tem que dizer o que ele tem que fazer. Nossa! Mas a gente esquece da coisa mais simples. O cliente tem o problema e a solução dentro dele. Bem simples assim, né? Então é muito legal quando você diz que vamos falar sobre isto? E aí eu disse, vamos nessa. E agora eu estou aqui para você fazer as perguntas, para você me provocar, e eu poder ir, porque senão eu começo a falar sem problema, fique à vontade. Temos aí um bom tempo pela frente. E eu vejo bastante esse contexto que, principalmente nos pacientes terapeutas que eu atendo, que às vezes a gente tem muito aquele processo de, desde a infância, de cuidadores, né? Porque, ah, eu cuidava dos meus irmãos, eu cuidava do meu pai, eu cuidava da minha mãe. E aquele, eu não sei se você já ouviu aquela expressão assim, amor de mula. Então, é só uma patada, porque eu queria que eles fossem do jeito que eu quero, se eles fossem do jeito que eu quero, eu sei que eles estariam bem. E daí eu vou no consultório, e eu carrego essa informação, porque eu aprendi assim, e eu carrego assim. E não por mal, a minha intenção é positiva, eu quero ajudar, eu quero proteger, eu quero auxiliar as outras pessoas. Só que eu queria que elas fossem do jeito que eu quero. É tão importante, porque eu não vou ter nunca. E aí eu acabo, acaba trazendo sempre aquele processo que eu tenho que fazer o 100% do processo, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que resolver tudo, eu tenho que dar conta de tudo, e eu acabo, às vezes, não olhando assim, se eu quero fazer tudo, eu quero fazer tudo o que eu acho o que tem que ser. E não como exatamente você falou, é o que o paciente vê como uma verdade para ele, é a ferramenta que ele tem, ele está lá dentro dele, a resposta está lá dentro, não é a tua resposta, a minha resposta pode ser uma. Então, eu já ouvi pessoas falando assim, eu fui num terapeuta, e aí eu fui lá para tentar resolver o meu relacionamento, e o terapeuta falou assim, separe. E daí a pessoa descobre assim, que o terapeuta tinha se separado alguns meses antes. Mas a verdade de um não é a verdade de outro, né? Claro, se você só conhece o prego de problema, qual é a solução? Só o martelo, é a mesma coisa. Não tem como. Mas esse é um perigo. E é muito interessante como a gente vibra, né? Como a gente vibra realmente, é a vibração do outro que vem até a gente. Em que frequência eu estou? Em que canal eu estou sintonizando? Então, é natural. Se você está com muito problema na sua relação, é muito comum que venha muita gente com o mesmo problema até você. Porque estamos vibrando nessa mesma onda, né? Nesses canaisinhos aí que a gente clica e não sabe de que forma, mas está clicando. E aí, como é que eu estou lidando com isso? Será? E aí, é uma pergunta que a gente faz e que precisa fazer, mas que não é muito comum de ser feita. Como é que eu estou lidando com isso? Como é que está o meu sofrimento? Quanto eu estou curado? Quanto eu estou liberado disso? Quanto eu estou no meu adulto para lidar com isso? Ou lidando com isso? e poder, então, receber alguém com essa mesma demanda, né? Porque é natural, é exatamente isso. Você para. Não, espera aí. Não é bem assim. Então, qual é o meu papel? Qual é o meu lugar aqui? Eu não tenho que dizer o que o cliente tem que fazer. O cliente é que tem que saber o que ele quer fazer. Às vezes, ele está perdido. Por isso, ele vem até a gente. Lógico. Porque se tivesse todas as respostas, as soluções não vinham. Isso é óbvio. Mas, é. Se eu disser para ele o que ele tem que fazer, o que ele deve fazer, eu estou respeitando esse cliente? Eu estou olhando para ele como um adulto ou como uma criança que precisa ser coordenada, educada, instruída, orientada, né? e comandada nas coisas a serem feitas. Quando eu faço isso, eu saio do meu lugar de prestador de serviço, de estar a serviço a ele. Eu vou para um lugar de mãe, de professor, de irmão mais velho, ou sei lá o quê. Mas não estou deixando o cliente, não estou levando esse cliente para uma postura adulta. e aí é muito fácil, né? Ok, a Vera disse que tem que fazer assim, então eu vou lá e faço. Mas se perguntar para ele assim, ah, então você está fazendo isso porque a Vera disse, porque o Ivan disse, porque o Zezinho disse? E se eles não tivessem dito isso, o que você faria? Pronto, desmonta. Já desmonta. Então, qual é o nosso papel? Como é que eu vou despertar neste cliente o adulto dele? Ah, daí alguém pode estar me perguntando, e se for uma criança? A criança, a criança, ela é o reflexo dos adultos. Então, a gente trabalha com adulto para respingar a criança. É bem assim. É um tal de, manda a criança de cinco anos, de três anos, de não sei o quê, é tudo para terapia e as crianças, né, claro, elas vão aprender coisas diferentes lá, mas daqui a pouco elas respondem de outra forma, porque os estimuladores são os mesmos. É a mesma coisa. Eu atendi essa semana um casal que veio e disse assim, a gente tem a nossa criança mais velha, a criança mais velha, que não consegue dormir a noite inteira no quarto dela, com a outra irmãzinha. ela acaba de madrugada vindo e a gente leva e volta e leva e volta, né? E eu disse, ok, né? De quem é a dificuldade? É da criança ou é de vocês? Não. O princípio é dela, né? Isso, ok. E aí, quando a criança vem e volta e vem e volta e vem e volta, o que acontece? Ah, chega uma hora que a gente desiste. Eu falei, exatamente isso, né? Onde é que está a responsabilidade? É da criança? Não, é vocês que não dão conta, enche o saco, então deixa dormir. Só que daqui a pouco incomoda. Então é muito fácil querer levar o outro, porque essa é a nossa tendência. É o outro que me incomoda, é o outro que não faz as coisas que eu quero, é o outro, 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 outro. Então, onde é que a gente fica? Na vítima. Eu quero que o outro mude, mas eu não me disponho a fazer diferente. igual a esse casal. Quando eles perceberam que a coisa estava neles, mas claro, tinha mais coisa aí, porque daí eu disse, como foi, porque da forma como entraram no consultório, já estavam me mostrando um monte de coisa. Eu brinco sempre, porque o cliente se entrega de bandeja, que ele nem sabe, mas ele vem até com a maçãzinha na boca, para ser servido. Desculpa a computação. Fique à vontade. Mas é assim, o quanto, eu falo isso com muito respeito, mas é para a gente entender assim, o quanto a gente vem mostrando exatamente aquilo que precisa ser mostrado e não consegue dizer. Porque a gente sabe o que está acontecendo, apenas não sabe que sabe, mas vai denunciando. E na medida que eles entraram no consultório com as crianças e tudo mais, aquilo você vai olhando. você vai olhando simplesmente, não querendo controlar, não, mas é natural, já é um olhar de registro. E eu percebi que o tempo todo eles atendiam mais e orientavam mais e cuidavam mais da mais velha, não da mais nova. E aí, eu cheguei, né, deu um clique assim e eu ainda perguntei para a mãe. Eu disse, como foi o seu parto dessa criança? e ela impactou e foi com fórceps e aí travou. Eu disse, ah, né, claro que essa criança não vai dormir. E eu perguntei para ela assim, mãe, você já se deu conta de que a sua criança está viva e você também? Travou e ela não conseguia falar? Então, veja, onde é que ela precisava acompanhar inconscientemente, ela precisava, ela precisava se certificar. Essa criança também precisava ela mostrar que está viva. Então, de quem estava cuidando de quem? A criança cuidando da mãe. Até que a mãe conseguiu, nossa, foi uma coisa incrível assim, porque até ela conseguir dizer estou viva, dei conta e nós demos conta, foi todo um processo, né? Mas foi assim, é claro, é transformador e a gente, então veja, o cliente sabe, só não sabe que sabe. O que que nós como terapeutas, né, como profissionais da saúde precisamos ouvir? E não é ouvir só aqui, mas é ouvir com os olhos, escutar com os olhos aquilo que está sendo dito através da imagem, através, enfim, né, de todo o contexto. Então, qual é o nosso lugar? Como seria se eu ficasse dizendo para ela, faz assim, leva a criança, força, barra, eu ia estar dizendo aquilo que poderia ser correto para mim? E talvez eu não soubesse dizer porque eu não tive esse problema, não tenho referência, mas eu tenho que perceber o que está sendo feito, como está sendo feito, o que está impedindo de fazer diferente. Então, quem que está na posição de vítima ou de agressor? Os pais estavam numa posição de vítima e a criança numa posição, agressor, maneira de dizer, numa posição dominante. então, quem é ali que precisa cuidar, orientar, são os pais. Agora, a Vera não é mãe, a Vera não é pai, a Vera não é tia, sei lá quem, para dizer o que tem que fazer ou deixar de ser feita. Mas, facilitar o cliente a ir para o lugar dele, verificar aquilo que ele não sabe que sabe. então, qual é o nosso lugar? O quanto a gente está facilitando o cliente crescer ou está deixando ele infantil que daqui a pouco ele volta com as mesmas queixas? Então, o quanto nós responsabilizamos o nosso cliente por aquilo que está acontecendo e por aquilo que pode acontecer? porque a tendência é vir e jogar no colo da gente o problema para que a gente dê a solução. Não é? É assim com você também, é assim comigo, é assim na nossa área, na área de saúde, principalmente. E nas áreas de serviço, porque, por exemplo, eu posso pegar um arquiteto e dizer assim, olha, faça para mim porque eu não sei fazer. Aí, deixa que a pessoa faça do jeito dela e depois convive com aquilo que não tem a ver com ela. não sabe dizer não a coisa parecida. Então, o quanto nós estamos facilitando o nosso cliente, responsabilizando o cliente pelo resultado. Não há cura sem compromisso. Não há. E dar autonomia também para o paciente, porque, como você falou, é quando a gente, às vezes, como terapeuta, às vezes, eu vejo muito esse processo, ah, tu tem que fazer tantas sessões. Eu já estou colocando para o paciente que ele depende de mim e ele tem que ficar vindo ali no consultório para que eu possa resolver o problema dele. E o meu objetivo sempre foi mostrar que ele pode olhar para si e pode olhar nas escolhas que ele possa ter. Ele tem a autonomia de entender o que o corpo dele quer dizer com sintomas, porque o sintoma só quer mostrar alguma coisa para ele. e aí, a partir do momento que ele pode compreender isso, quando ele pode compreender isso, ele tem a autonomia de não precisar vir até mim. Tanto é que eu sempre falo que eu mandava e-mails para os pacientes com artigos para eles conseguirem entender os motivos dos sintomas aparecerem para que eles tenham autonomia ou na hora da sessão ensinar para o paciente e isso é por causa disso. Quando acontece isso, o sintoma aparece, como a lei bifase pela natureza. Esses sintomas são sintomas de fase pós-estresse. Então, quando acontece isso, tu começa a pensar o que pode ter relaxado que eu posso ter tido esse sintoma? Porque o paciente começa a ter um autoconhecimento e pode, por si só, entender os porquês. Por que meus filhos têm a gripe direto? Por que quando eu briguei com meu esposo, briguei com a minha esposa e meu filho ficou impactado? Agora, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que conversar com meu filho, mostrar segurança, mostrar que eu sou a mãe, mostrar que eu sou o pai e dando esse papel, como você falou, de o adulto de casa. Mas se aquele adulto já é criança e ele já vem no consultório sendo criança e o terapeuta continua fazendo ele ser criança, daí não tem como sair do processo, não é? Não. E o que é pior, a gente cria um emaranhado com esse sistema do cliente e isso gera uma contabilidade de débito e crédito energético de responsabilidade muito grande num nível inconsciente e num nível energético. isso é muito grave, é muito grave. Então, como que a gente pode atender mas sem descaracterizar, sem despersonalizar e sem infantilizar o cliente? Responsabilizando. tem cliente que diz pra mim assim, ah, então tá, então a gente vai marcar, você me manda uma mensagem avisando que é pra confirmar a consulta, me avisando pra eu vir? Não, eu não mando. Por que que eu tenho que te mandar vir pra consulta? Ah, ah, ou então o que que ele já tá fazendo? Querendo estabelecer, ele vem querendo manipular, dizendo que é o que tem que ser trabalhado. Não. Então, peraí, é você que tem que ter responsabilidade pra vir no horário. Se você precisa de alguém que te diga isto, você vai buscar com alguém que é, né, digamos assim, uma secretária sua ou coisa parecida. Eu não fico ligando, lembrando o cliente que é o horário dele. Ou ele é adulto e responsável pra vir, ou então ele vai continuar tendo as dificuldades que ele tem, né, ficando fora do lugar dele, querendo estabelecer, mas não querendo fazer a parte dele. Então, veja, são pequenos detalhes, mas que vai mostrando toda uma dinâmica. e aí nós, nessa relação cliente, terapeuta, terapeuta, qual é o meu papel? O quanto eu também vou me deixar manipular? Sim. Pra não perder o cliente. Ah, então tá, eu passo a ser o bonzinho, mas também não tem processo. Vamos ser amiguinho. amiguinho, não vem pagar terapia, não vem pagar psicoterapia, né? Vai pro barzinho, vai conversar com um amigo que é muito mais gostoso, tá? Agora, quer transformar? Eu tenho uma cliente que ela diz assim, Vera, eu nunca apanhei tanto na vida e eu nem bato, eu só faço pergunta. Ela diz, mas eu insisto, eu venho, cada pergunta que você faz me bate profundamente, eu fico uma semana, às vezes, pensando, que bom, se pensa, né? Porque, pense assim, você já se deu conta, né? Você já se deu conta de que as perguntas fazem pensar? Não. Eu não perguntei nada, eu simplesmente perguntei e as perguntas fazem pensar e você concorda? Muita gente concordou. Sabe, é uma pergunta que você faz, mas que lá dentro começa a atuar. Agora, como eu, né? Se eu disser, se eu der a coisa pronta, você não tem processo? Você não vai trabalhar, você não vai transformar, você vai ficar nos mesmos, né? Nos mesmos movimentos que você já tem. Então, como que nós vamos chacoalhar? E não adianta eu querer arrancar do cliente algo que ele não está pronto. É igual arrancar dente de leite, né? Como que a gente arranca um dente de leite que a criança não chora e não faz nada? Você vai amolecendo, amolecendo, amolecendo e clac! Olha que lindo, a fada ainda traz dinheirinho. Então, qual é o momento de clic no dentinho de leite do cliente? Mas não sou eu que vou tirar, é ele que vai na medida dele. Então, que fada que vai trazer o prêmio dele, eu não sei, né? Mas vai arrancar o dentinho. Eu vou ativar os comentários para o pessoal dizer se faz sentido aí, né? Para a gente saber também o que eles estão achando, como é que é para eles, né? Se faz sentido essas informações, se vocês observam isso na clínica também, deixa um comentário aí para a gente saber também o que vocês estão pensando, né? Porque senão só a gente que fala aqui, né? E aí não sabe o que vocês estão sentindo também. Então, daí não dá. Foi uma saca, né? Exato. Então, uma coisa que eu acho bem interessante que você, que eu já ouvi você falando, né? A gente gosta de apanhar, né? A Dani gosta, Fernanda Total, é cada tapa na cara agrafa, muito sentido. E às vezes a gente gosta porque continua indo na terapia, né? A gente como terapeuta continua indo nos terapeutas que dão o tapa na cara. E a gente gosta, né? Então, faz parte. E aí, uma das coisas que eu acho bem interessante que você fala e eu já ouvi em alguns momentos é o terapeuta que fere o sistema do cliente, né? Que você falou um pouquinho antes, até um arrepio, né? Então, e isso, e como é isso? Explica um pouquinho pra gente. O que que é um terapeuta que fere o sistema do outro? Como que ele pode fazer bagunçar ao invés de organizar? Muito simples. Muito comum. E a gente tem que ter um, sabe? Uma antena pra poder perceber, né? Veja, a partir do momento que eu começo, que eu deixo o meu cliente na criança e não o respeito, tá? E não o respeito e não deixo que ele faça o que é dele ou diga, por exemplo, separe, como você disse no começo, isto é um complicador, porque, na medida em que eu não respeito, eu passo a ser um agressor dele. Veja, vítima e agressor, um está sempre a serviço do outro, né? Por isso, eu não lembro quem disse essa frase, mas é uma frase perfeita. Todo terapeuta tem o cliente que merece e todo cliente tem o terapeuta que merece, né? Então, veja, se eu venho como vítima, né? Fico no coitadinho, quero que alguém me diga o que eu tenho que fazer, isso que eu já tinha falado, e ele chega lá nesse papel e eu, né? Na minha arrogância, vou dizer, então, o que ele tem que fazer, como é que ele tem que fazer, o que ele tem que dizer, etc e tal. O que eu estou fazendo? eu já estou criando ali toda uma relação, né? De, vamos chamar vítima e agressor, tá? Eu entro num domínio que não é nem meu papel, ele veio buscando solução, eu estou desrespeitando esse cliente, eu torno esse cliente dependente de mim, passa anos lá no meu consultório, porque ele vem, né? Porque ele vem para eu dizer o que ele tem que fazer na semana e como fazer na semana, o que eu estou fazendo com esse cliente? Eu não sou mãe, então, já criei um emaranhado aí, sabe? E que dívida isso gera? A gente não sabe exatamente, mas com certeza vai ter uma consequência. Nesse equilíbrio do dar e receber, por isso que eu digo, qual é o meu lugar? Quem é a última pessoa a chegar no sistema do cliente? Sou eu, eu não faço fato, eu não conheço nada, é a primeira vez que ele está aqui e como é que eu vou dizer o que ele tem que fazer ou deixar de fazer? Claro que é diferente se a pessoa está com febre e eu vou dizer, olha, você precisa tomar essa medicação ou coisa parecida e mesmo assim a pessoa toma se quiser, né? Foi uma situação bem, quando meu filho faleceu, daí a família preocupada comigo, não, você vai ter que ir, eu fui no infectologista e não sei o que e o infectologista, eu não tinha nada, mas porque tinha passado muito tempo em hospitais, isso aquilo vai, né? Tá, vou. O infectologista veio me dizer, né, ele perguntou como é que tinha sido e claro, fazia uma semana que meu filho tinha falecido, claro que eu estava na dor, né? Ele olhou pra mim e disse assim, olha, tal seria se não fosse. Ele olhou pra mim e disse assim, olha, você vai precisar tomar antidepressivo porque você pode entrar em depressão, então você vai tomar essa medicação aqui. Ah, eu disse, como é que é? É, você vai tomar essa medicação aqui e depois você volta pra gente acompanhar. Primeiro, o infectologista me dando antidepressivo. Aí eu disse, não, eu não vou tomar isso. não, você vai sim, você precisa tomar, você vai tomar porque o seu médico agora sou eu. Mas aquilo, pense alguém que não gosta de ser, pense, tá? Juro, aquilo me deu assim, gosteira, né? Eu disse, olha, eu respeito a sua intenção, mas muito obrigada, peguei a receita, devolvi pra ele, eu disse, eu não vou tomar isso. E nunca tomei, graças a Deus, né? Mas pense, com a melhor das intenções, eu sei, mas quando ele foi colocar que eu tinha, que ele era o meu médico e que ele dizia o que eu tinha que fazer, tá? Ah, mexeu nos meus valores, nas minhas crenças, nas minhas tudo aqui, que era completamente incongruente, eu disse, eu não vou fazer. E deixei a receita e fui embora. se eu tivesse permitido que ele fizesse isso, eu não tava precisando, eu podia, de repente, sei lá, ficar achando que aquilo era bom demais, né? Toma medicação, o mundo é cordeirosa, isso e aquilo. Quando que eu ia lidar com as coisas que eu tinha que lidar? Eu ia só empurrar. agora vamos levar numa outra situação que daí eu volto lá e pego o remédio, volto lá e pego o remédio, mas não trabalho as minhas coisas. E eu sou a última a chegar neste sistema, eu não posso dizer pro outro o que ele tem que fazer. Esse médico, repito, com a melhor das intenções, mas ele não sabia nada sobre mim, sobre os meus valores, as minhas crenças pra poder dizer isto, né? Então, veja, eu tenho que eu tenho que conhecer esse sistema, eu tenho que reconhecer aqui, eu tenho que respeitar isso aqui, eu posso no máximo oferecer e verificar, né? Claro que eu tô falando de uma forma assim, a pessoa tá lá com uma infecção absurda, é outra história, não tô falando disso, né? Ou faturou, você tem que engessar, não, não é nada disso. Mas, nesta relação, terapeuta-cliente, não importa a profissão, qual é o meu lugar aqui, porque senão eu vou estar infantilizando, eu vou estar deixando o cliente pior, eu tô tirando a força dele de solucionar, eu tô tirando a independência dele, a escolha dele de fazer por ele. Ele pode ir na micro, mas se ele vai na micro achando que é magia, que vai tirar com a mão, mês que vem ele tá lá de novo. Não é assim? E vai lá só pra ficar ouvindo historinhas, né? Ah, porque descobre, descobre as coisas, ah, mas deve ser bom, né? Porque descobre, mas não resolve o sintoma, então não adianta se o paciente não faz a partir dele. não, porque, veja, a partir do momento que eu tenho uma informação, o que que eu tenho que fazer com essa informação? Não é só botar na mochilinha, pronto, eu já tenho, vou embora. Por isso que eu digo, não há cura sem compromisso, não há cura sem processo, sem fazer a minha parte, tá? Que bom se fosse, né? Vai lá, tira, tira a tampinha, vai embora, ou, ó, é o São Ivan, né? O Santo Ivan, que eu vou lá e tiro as coisas. Não é assim. Então, qual é o nosso papel? Eu posso orientar, eu posso informar, tá? Mas, o cliente, quando sai de uma sessão comigo, eu sempre pergunto, o que que valeu a pena hoje aqui? O que que você tá levando e que você vai fazer uso pra fazer mudança? Eu não digo o que ele tem que fazer, mas o que que você tá pegando e o que que você, ou seja, eu responsabilizo o cliente pela melhora dele, pelo resultado dele. Porra, eu vejo o cliente uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma hora, e ele convive com ele 24 horas por dia, quem sou eu pra dizer o que ele tem que fazer ou deixar de fazer? não é? Exato. Então, é, eu tenho assim, meu lado meio rebelde, assim, né? Parece que eu tô brigando aqui, mas na verdade, eu falo isso com muito respeito, com muito, eu falo isso por amor ao cliente, sabe? Porque, meu Deus, a gente vê tanta coisa, e não vou dizer que eu já não fiz também, e possa dizer que eu faço ainda, porque a gente é absolutamente humano, graças a Deus, né? Como só o imperfeito tem futuro, eu espero ter muito futuro, então ainda vou furar um olho. Mas naquilo que a gente, mas naquilo que a gente já tem um pouquinho de calo, por que não compartilhar? Por que não, 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 não olhar, né? E, e compartilhar como a gente tá fazendo aqui agora, pra facilitar, pra quem sabe, né? fazer com que a gente possa ser, ir pro mais, porque quando eu tiro a força do cliente, eu deixo ele no menos, isso já é um emaranhado, se eu tiro a força dele, de fazer por ele, meu Deus, eu tô sendo um agressor. E falando naquele contexto das incongruências que você colocou ali, antes, eu também chego a pensar nesse contexto da incongruência com relação à informação dada também, porque tem muitos terapeutas que eu já ouvi, que às vezes, genes técnicas, né? Que às vezes, ou no reiki, ou na microfisioterapia, ou numa constelação, ou, sei lá, no renascimento, às vezes, acabam dando uma informação que não condiz com a verdade. se ela não é incongruente, ela acaba mais distorcendo, e bagunçando, e desorientando, e criando uma bagunça na vida daquela pessoa, porque, não, eu confio, o terapeuta falou que aquilo é uma verdade absoluta, e se ele é meu pai, minha mãe, é a verdade absoluta, e minha irmã que fala outra coisa é mentira, o meu pai que fala outra coisa é mentira, então, realmente, deve ter acontecido. e às vezes, é uma coisa que totalmente bagunça toda essa rede, eu já ouvi histórias de pessoas que foram em terapia, e o terapeuta falou, não, provavelmente, esse sintoma que você tem tem a ver com o abuso sexual, será que teu pai não te tocou quando tu era criança? Já peguei muitas coisas assim. Meu pai era carinhoso, meu pai gostava de abraçar e dormir com a gente, será? E eu confio. Não, o pior de tudo é quando as pessoas, as pessoas já vêm para o consultório com o diagnóstico pronto. E isso, veja, já ouviu tanta coisa, já leu tanta coisa, e que a pessoa vem e diz assim, olha, eu estou com esse problema por causa disso. Bom, no mínimo, se fosse por causa disso, já não existia mais, já sabe o que foi. Então, o que está impedindo de ter? Não, não é. Isso é só uma metáfora, uma historinha, uma coisa parecida. E é bem isso, né? Eu já peguei muitos casos também da pessoa passar a odiar pai, a odiar, por causa disso, odiar irmão, e dizer, não, eu fui, sim, eu fui abusado, eu fui abusado, eu fui... Tá, ok, mas como foi esse abuso? Ah, eu não sei, mas com certeza foi. Ah, tá. Né? E isso não é incomum, o que é pior. Gente, eu tenho assim, hum, arrepios ainda, quando as pessoas vêm, muitas vezes, de uma constelação, e... Bom, eu sou consteladora há 18 anos, né? E sou formadora. E estudo um bocado as constelações. Teve um dia, olha só o absurdo que é. A constelação, você... Como é que você vai avisar, dizer para a pessoa, não, olha, isto foi assim, a pessoa morreu e morreu dessa forma, então é por isso. Gente, isso é alucinação. E olha só que louco, eu estava assistindo uma constelação que, por acaso, eu estava como participante. A cliente, ela não conhecia ela, mas a gente mora perto, por acaso, e se encontrava de vez em quando no mercado. Aquelas coisas, oi, oi. Quando você encontra muito, você já diz oi, né? E quando você vai num ambiente desse, ela foi para ser cliente e eu estava lá como representante e ela me viu e disse, oi, você é por aqui? Quer dizer, então eu já era conhecida da cliente, certo? E eu estava com uma colega, também consteladora. E aí, ela estava lá com uma situação, uma demanda, enfim, mas ela comentou que ela era filha adotiva, parará, parará, e foi necessário colocar os pais biológicos dela e eu e essa minha colega, consteladora, estava como mãe, entrou como mãe biológica, da cliente. E eu nem lembro, estava lá como outro representante, né? E essa minha colega, eu sei que ela caiu lá, né? Ela acabou caindo, enfim, caiu não, deitou. E aí, depois que terminou a constelação, olha a pira! Depois que terminou a constelação, ela veio e disse para mim, olha, você que conhece a cliente, eu tenho uma informação que precisa ser passada para ela, e você passa. Eu disse, tá, o quê? Claro que eu não ia passar, mas eu disse o quê? E ela disse assim, olha, avisa para ela que se ela quiser, se ela tiver qualquer fantasia de buscar pela mãe dela ou coisa parecida, ela que nem vá, porque a mãe morreu. E olha, foi de acidente, viu? Porque o que eu senti ali foi acidente. Eu falei, ah, tá bom. Já fiquei assim, querendo pegar no pescoço dela pelas interpretações, né? Certo. Passado um tempo, mercado, não é? Encontro a cliente, sabe? E ela veio e disse assim, Vera, deixa eu te contar uma coisa. Eu disse, tá, cote. E ela assim, você sabe, eu nunca pensei em ir atrás da minha mãe. E depois daquela constelação, olha que interessante, eu tenho uma tia que mora em Maringá, e não é que a minha mãe biológica encontrou com a minha tia e disse que tinha vontade de me conhecer? Caramba! Então, vejam o perigo que é, né? Dar uma informação desta, e eu já peguei tanta informação que é exatamente isso. Não, o seu pai fez isso, a sua mãe fez aquilo. Não, ó, o seu pai, seu pai tem filhos por aí, sua mãe provavelmente isso ou aquilo. Que perigo que é isto? Sabe? Você pode até intuir, ah, aqui falta alguém, né? Então, vamos olhar para esse excluído, não importa quem. Esse excluído pode ter sido um vizinho que era muito próximo, pode ser um parente, pode ser um parente, não importa. O que precisa é ser olhado para aquilo. Olha, acolhe, né? Mas quem foi o que foi, não sabemos. Não sabemos. nós. Então, essa interpretação, ela dá muito poder também. E deixa as pessoas muito dependentes, porque elas vêm, muita gente vem para fazer uma constelação querendo descobrir coisas. Isto não existe. A constelação a gente faz quando há um problema que se repete e que a pessoa não consegue sair. então, o que tem aí? Qual é o emaranhado? O que precisa ser olhado? O que precisa ser incluído? O que precisa ser liberado? O que precisa que equilibre, o que não está em equilíbrio para ser quitado? Então, veja, isto é um emaranhar-se com o cliente, porque eu causo um dano para ele. Como seria se eu tivesse dito para esta moça, para ela nunca ir buscar pela mãe? Olha que loucura! Então, a gente como terapeuta é muito comum a gente ter um eguinho bem safado, bem sapeca, um eguinho infantil que adora holofotes. E isso somos todos. A gente escorrega, mas se a gente pode ficar de olho, se a gente pode ficar um pouquinho atento, o quanto a gente se protege? O quanto a gente se protege? Veja, é comum terapeutas e não sei o quê não ter sucesso financeiro. Por quê? Ah, olha uma dica aí, ó. Onde que eu fico? Todo mundo vai querer saber essa. Né? Qual é o meu lugar? Se eu fico no lugar de mãe do cliente, se eu estou fora do meu lugar, eu estou o quê? Eu estou desrespeitando, né? Se eu não tomo meu pai e minha mãe, o sucesso profissional e financeiro vem do nosso pai e da nossa mãe. A abundância vem. A primeira abundância experimentada é no ventre. Né? Lá tem tudo na medida certa. Então, se eu não reconhecer os meus, né? De onde eu vim e eu sou a síntese deles, se eu não os tenho, se eu não os tomo, se eu não os aceito como são e quero mudá-los, eu já estou aí numa guerra interna, ou seja, já estou me colocando fora da ordem, vou me colocar fora da ordem com o cliente, me sinto poderoso, imagina, eu psicóloga, sei de tudo na vida. Gente, desculpa os psicólogos, mas eu estou ironizando, mas a gente sabe que também tem muito por aí. Eu posso falar dos psicólogos porque eu sou da classe, né? Mas é sério, tá? Como é que eu me coloco? Eu vou me colocar como salvador, eu vou me colocar de que forma? Então, veja, me coloco como tão maior e se eu me coloco como maior e não tomo aqui, né? Eu vou olhar para o meu cliente como? Julgando também os que vieram antes e já me torno mãe daquele cliente, já me torno pai daquele cliente, já me torno a esposa daquele cliente, sou melhor. Isto gera um passivo tão legal que a conta é bem gordinha, tá? Então, vamos para o nosso lugar, sabe? Somos só prestadores de serviço e não temos que dizer, não temos que comandar, não temos que fazer nada disso. Dá até um... E lembrar sempre do contexto do olhar com amor para aquela pessoa, né? Aquilo que aconteceu, como você falou, se você coloca para o paciente que, ah, teu pai abandonou a família, a tua mãe que era adotiva ali, né? Tua mãe biológica te abandonou. Então, você não olha para aquilo com acolhimento, mas sim com ódio, com raiva e você, como terapeuta, acaba incentivando a raiva, incentivando o ódio que não sai de nenhum lugar, não vai sair daquele processo. Enquanto continuar naquela sensação, não acolhe com amor. Não. E veja, a partir do momento que uma mãe, um pai precisou dar um filho, inconscientemente, tem um grande amor, porque ao dar, essa criança tem condição de viver, que com eles talvez não tivesse. então, que bom, que bom que deu para alguém que precisava cuidar de alguém. Exato. Alguém precisa não poder cuidar para outro que precisa cuidar que não pode ter, possa ter. Olha que lindo isto. Alguém pode dar a vida, mas não pode cuidar da vida. Alguém pode cuidar da vida, mas não pode dar a vida. é uma sincronia, é uma coisa maravilhosa e eu tenho que honrar aqueles que não puderam, eu tenho que agradecer porque assim eu posso ter este. E quando vem para o consultório, ah, tua mãe, imagina, deu, não sei o que, papapá, papapá, o que eu estou fazendo? Eu estou destruindo o cliente porque eu estou, veja, o cliente é metade pai e metade mãe. Se eu julgo o pai ou a mãe como mal, eu estou dizendo para o cliente o quê? Metade tua não presta também. E aí? Eu estou dando chance dele crescer, eu estou dando chance dele melhorar? Não! Eu estou destruindo com aquela parte. Seu pai não presta, sua mãe não presta. Então metade de você não presta. A mesma coisa, né? Os pais fazem isso com os filhos. Seu pai não presta, sua mãe não presta. Então o que eu estou dizendo para aquela criança? Que ela também não presta e ela vai dar um jeito de provar que não presta. Ela vai criar todas as estratégias para mostrar. Porque por amor ela tem que ser fiel àquilo que os pais acham. Então, como que nós, terapeutas, precisamos olhar para tudo isso e não nos emaranhar nisto? Qual é o nosso lugar? Olhar de fora. E olhar por aqui, por aqui, por lá. De que vários ângulos eu vou olhar e perceber qual é o meu papel? Não vou botar ninguém no colo, nem vou instigar a raiva, porque de repente estou nas minhas raivas não curadas e me amaranhando com o cliente e criando uma conta, uma contabilidade emocional bem importante. Eu não sei se estou me fazendo entender, mas eu espero que eu esteja. Pelas respostas de todo mundo, assim, com certeza, está se fazendo entender, sim, mas estamos chegando ao final, acabando. Eu achei que a gente não ia ter tanta coisa para falar, até parece. a Denise, que está aí, ela falou, alguma live você conseguiu terminar antes de uma hora? Antes de aparecer o reloginho lá? Eu falei, não. Eu falei, sim, só aquela que eu tive que encerrar e começar de novo a outra, daí eu tive que terminar antes, mas geralmente não para de falar até o final, né? Então, muito obrigado. É verdade, isso acontece. Muito obrigado, Vera, por aceitar estar comigo hoje, para compartilhar todas essas informações, espero que todos tenham gostado desse conteúdo e esse ano na Leis Biológica Experience 2020, a Vera vai estar com a gente também com a palestra, vai ser a segunda semana de novembro, esse ano infelizmente não foi possível ter presencial, mas faremos online e vai ser muito bom, vai ter muita gente boa lá dentro, então deixo as suas últimas palavras aí do dia para a live de hoje. Legal. Eu espero que a gente possa encontrar muita gente lá também. E quem sabe um dia também voltar a se encontrar, né, Vera? Porque, ó, quem quiser reunir um grupo aí para fazer o curso de constelação familiar em Pato Branco, levanta a mão aí que vamos chamar a Vera para voltar para Pato Branco, voltar para Pato Branco. O meu curso é MBA em constelações, então a gente faz um MBA aí também, porque não é reconhecido comigo. Então, ó, venham para fazer a MBA em constelação, aqui em Pato Branco, e aí vamos todo mundo. já tem gente, já tem gente, tô aumentando, manda mensagem para mim depois, eu vou anotando os nomes, tá bom, pessoal? Obrigado mesmo, Vera, de coração, sempre é muito bom estar contigo nos cafezinhos, lá no Caputino, ou mesmo nos atendimentos online, em todo e qualquer momento. Um grande beijo a todos, um abraço, e até a próxima. Um beijo a todos. Tchau. Tchau. Tchau.